Quer que eu fale de novo? Ô Tiago, não sou muito bom com isso não, hein? Essa música é muito importante, foi uma música que tudo aconteceu na minha vida Eu queria compartilhar essa canção com vocês agora Vamos lá, canta assim, ó Eu amei Nem sempre se calcou no risco, mesmo assim Desperdiceis não dos sorrisos, mas no fim Lá no alto, canta, canta vocês, vai! Deixa eu chorar, eu posso viver assim Sobrevivo Eu sobrevivo sem carinho Pra quê? Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, amor A roupa só me testar E o melhor? E o melhor é me fechar Quem pode jogar a mão lá no alto? Quem pode jogar a mão lá no alto? Quem pode? Quem pode? Joga a mão, joga a mão, vai! Mas você vem, minha profissão Mas sobe a casa, me senta a emoção Tira o fulminante Eu gostei O amor quando seca não dá pra correr Pode adefinir, mas eu quero viver Eu gostei Eu gostei Como você Já é O amor Quem gostou, dá um gritão aí que eu quero ouvir Vamos lá! Vamos lá! Eu amei Nem sempre se calculo o risco Mesmo assim Eu amei Desfelecedão dos sorrisos Mas eu vim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Me deu proteção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode adefinir, mas eu quero viver E eu pôr esse risco se for com você Já era, já era E aí você veio me ter proteção Faz jogo e aguarda, mexeu meu coração Tirou o fulminante no meu coração Já era O amor quando seca não dá pra correr Pode adefinir, mas eu quero viver E eu pôr esse risco se for com você Já era, já era O amor Já era, já era O amor Eu amei